Eu estou sempre contigo, somos uma nação! Totózinho de cabeça, João Gomes, na esquerda Felipe Luiz. Aí o Felipe protege, faz o giro, trabalha com a rascaeta. Aí o Uruguaio, levantamento Bruno Henrique! E é o gol do Flamengo! Bruno Henrique é o nome da emoção! O arrascaeta levanta a cabeça! Parece colocar com as mãos! Dada a precisão do passe de Jordan Arrascaeta! Bruno Henrique, artilheiro do time no Campeonato Brasileiro! De cabeça, num dos seus pontos fortes! Marca o oitavo gol dele no Campeonato Brasileiro! Arrascaeta prepara, Everton Ribeiro recebe do lado direito! Faz a infiltração, o Pedro e também o João Gomes! Olha o Everton Ribeiro, que drible! Tancou, boa bola! Arrumou na direita, Arrascaeta! Pedala, vai chegando o Isla! Isla passou na direita, recebe, toma o cruzamento! Everton Ribeiro! Gol do Flamengo! Sabe de quem? Everton Ribeiro é o nome da emoção! Na belinha com o Arrascaeta, o chute do Everton Ribeiro vai desviar no meio do caminho! Primeira passagem do Isla! Aí Everton Ribeiro recebe, bate pro gol! A bola desviada, tira qualquer chance de defesa do Maílson! Dois minutos do segundo tempo! A bola desiona o Ronaldo Henrique! Gol, gol de Everton Ribeiro! Eu sou sempre contigo! Somos uma nação!